De novo Play de merda Vai cair, quer ver? Olha a força ali Que mudou? Isso pra caralho Se não cair eu to safe Vou botar um cimento ali só pra botar mesmo Eu nem preciso de cimento Nossa, eu botei um pior cimento do mundo Eu ainda perdi uma vida Não, não faz isso, jogo Sacrificios devem ser tomados Verdade, eu fiz merda, mas a merda se auto-concertou Ah, minha não Literalmente eu fiz a merda O jogo só... Deixa eu colocar uma pressa no meu Oh, valeu Mano, minha torre começando a cair ali no canto Cê tava ganhando Agora cê tá perdendo Foda-se Desse mapa é ruim, viu? Desse mapa é ruim, viu? Desse mapa é ruim, viu? A melhor coisa a se fazer é tomar um risco Como é que vai pro lado mesmo? É aí, né? Cê acha que eu sei? Cara, como é que eu vou fazer isso? Nossa 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 Cê viu, né? Sim, eu tô vizinho do pai Do Kai Uuuuh Que? Onde eu botar isso? Sim Não Acabei de perder por uma merda que eu fiz Eu acabei de perder porque eu sacrifiquei 3 pets Não, eu fui jogar uma Fora Só que eu apertei S e A do nada O negócio só... Ah Nossa, minhas costas eu tô me ganhando muito por causa de manhã O cara já começa com menos peça aqui Olha essa merda de ônibus Super Saiyan com a mão É o angry aqui que eu tô errando Caralho, já tá na mesma peça que eu Vou acelerar que pá Não Esse jogo é muita gente boa Às vezes, né mano? Eu falei, vou acelerar o passe e me fudei As minhas peças tão brilhando pra cima mesmo? As minhas peças tão brilhando pra cima mesmo? Não 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 Olha se eu tô jogando corrida Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Fala o pico Eu ainda ia ganhar que eu tava com zero peças já O desafio eu já tinha ganhado de qualquer forma Ah mano, eu tô por causa do teu merda de merda ali Seu merda de merda Filho da puta Não ganhei nenhum poder por eu te ferrar Só esses modos mano Mando de chupa rola Parecendo você Vai cair Não Tá promissor Meu, a minha tá Cé louco A minha promete Promete pra caralho Sim Ganhei por 3 A minha promete A minha promete A minha promete A minha promete Esse moda Esse moda é o melhor O pior pra mim Sorrível Tudo bem, o vento tá me ajudando A cabeça fazendo sexo ali no canto A minha promete A minha promete Vai só pra atrasar um cara que ainda tá acima de mim Eu quero uma peça que fique no lugar, obrigado. Ok, acho que minha torre nunca, velho. Ai, uma peça que fica no lugar. Ah, eu posso avacalhar, também a peça de um suplex na osso, e vai dar dito. Cê não tem ideia de como isso me ajudou, MEU DEUS DE CELA! Bela ajuda. Fica fugido, eu tenho que fazer uma torre, pelo menos, que segure o peso, velho. Puta merda. Não deu certo. A peça ficou no resto da minha torre lá embaixo. Olha o que aconteceu lá embaixo, que a minha torre ali enraizou a torre inteira. Não ganhou, não ganhou. Raíça, Raíssão, Raíssão Leal! Raíssão Leal! Nossa, esse é o aboginho de fazer gastar um poder, abre o chope. Saiu! Saiu! Saiu, porra! Saiu, caralho! Nossa! Eu nem tinha torre na parte de baixo! Filho da puta! Olha! Tinha literalmente uma pecinha pequenininha segurando um monte de peças! Ai! Tá acirrado! Filho da puta! Nossa! Agora tá acirrado! Ah, você tá de palhaçada nesse jogo! Ainda dá! Ainda dá! Kamala Harris! Vice-presidente dos Estados Unidos! Deu um probleminha aqui! Bom, essa vai cair se eu mexer ali! A gente tá no mesmo pensamento praticamente! Cara, eu tô tomando a jogada mais arriscada da minha vida nesses bagulhos! Porra! Tomei um risco muito... mwah! Pronto, peça de seco ali, colocada! Ah, não posso mais brincar! Cara, nem se fudendo! Caralho! Eu não vou fazer mais nada! Eu não vou brincar não! Tá foda se vai ganhar essa! Eu prefiro perder, mano! Tem horas que a derrota é boa! Nossa! Nossa! Eu deveria ter arriscado! Chupa meu pau! Alguém... Alguém vai empa... Alguém vai ganhar o jogo! Alguém vai! Ah, é, é corrida easy! Caralho! Cara, é corrida! Ah, não! Eu não tô tendo como mudar o sentido da peça. Valeu. Me ajudou. Eu digo mesmo. Tô subindo numa velocidade aqui, numa vasta tranquilidade. Vai me dar uma enraizada aí, raissa leal. Teve alguém da tua família que ficou falando, ah, raissa não é o medalhinho porque ele tem treinamento. Ah, o menino lá no escape. Porra, era tão bom se fosse na hora. Qual a graça de ter isso aqui? Agora eu tô fundido. Minha torre tá sem suporte. Sim, a sua torre não tem. Merda. Merda. Caralho. Tá longe aí, pio. Pra caralho. Merda. Você viu isso? Será porra! Você viu alguém desaparecendo aqui rapidão? Ufa. O que é? Mano, parece que eu dei um Sidここ. O jogo me deu um boost, então foi O jogo te fortaleceu muito com esse cimento ai O jogo me deu um boost no cara Não, eu tinha um outro boost que ele é tipo errado também Nossa O jogo me ajudou, cara, que medo A gente só acontece no modo easy, sabia? Caralho